E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindo ao canal. João Batista com vocês. E nesse momento eu irei compartilhar com vocês 5 perguntas e respostas a respeito de adubação em rosas do deserto. Vamos lá então? Por que é importante adubar as rosas do deserto? Adubar as rosas do deserto é importante porque fornece os nutrientes essenciais para o crescimento saudável das plantas. Os adubos contêm minerais e elementos que ajudam a fortalecer as raízes, promover a floração e aumentar a resistência às doenças. Quando devo adubar minhas rosas do deserto? As rosas do deserto devem ser adubadas durante a estação de crescimento ativa, que geralmente ocorre na primavera e no verão. Evite adubar durante os meses de inverno, ou seja, nos meses de frio. Não é bom você adubar a sua rosa do deserto porque ela está em fase de dermença. Quando a planta está em repouso, siga as instruções da embalagem do adubo para determinar a frequência e a quantidade adequadas de adubação. Que tipo de adubo devo usar para as rosas do deserto? Para a rosa do deserto é recomendado o uso de um adubo específico para plantas suculentas e ou cactos. Ou seja, o mesmo adubo que você usa em cacto e suculenta, você pode usar na rosa do deserto porque ela também faz parte da família suculenta. Esses adubos são formulados para atender as necessidades nutricionais dessas plantas, fornecendo os nutrientes corretos na proporção adequada. Verifique as informações na embalagem do adubo para garantir que ele seja apropriado para as rosas do deserto. Com que frequência devo adubar minhas rosas do deserto? A frequência de adubação das rosas do deserto pode variar dependendo do tipo de adubo utilizado. Geralmente é recomendado adubar a cada 2 ou 3 meses durante a estação de crescimento ativa. No entanto, verifique as instruções específicas do adubo que você está usando, pois algumas marcas podem ter recomendações diferentes. Existe alguma dica especial para adubar rosas do deserto? Uma dica importante é regar bem a planta antes de aplicar o adubo. Isso ajuda a evitar que as raízes sejam queimadas pelo adubo. Concentrado. Além disso, lembre-se de não exagerar na quantidade de adubo, pois o excesso pode ser prejudicial para as plantas. É isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo.